Olha, seu Cristóvão, bom dia pro senhor, seu Cristóvão. Tudo bom? 15 de outubro na feira aqui, né? É, na feira eu vou comprar uma cenourazinha hoje aí. Coisa boa, uma raçãozinha, né? Ele vai dar uns ganhos aí também. Vem comprar ganhos hoje. Eu esqueci o nome dele, hein? Osiris. Osiris, é, Osiris. Nome de grego, né? Nome de grego, né? Ó, é. É egípcio. É egípcio, né? Osiris, ó. Vai comprar o gancinho aí? Tô pensando. É bom, é bom demais, isso é bom, rapaz. Faz uma lagoazinha, né? É, tranquilo. Ele tem uma área boa na casa dele. Tem uma área boa, é isso aí, é diferente. Ele tem uma piscina, bota dentro da piscina hoje, tá? Ó aí. É, vai brincar até umas horas. É isso aí. Abraço pra vocês aí, tudo de bom. Valeu. Vamos embora, curtir a feira, canal o melhor do Nordeste, compartilhe, acesse, dê um like, né? É isso aí. Um likezinho aí, né? Dê um like, é isso aí. Vamos se inscrever. Vamos embora. Abre Lima. Vamos apresentar aqui. Esse ganso aí, né? É o ganso sinaleiro, conhecido como o ganso sinaleiro africano, né? O teu nome é Jana Hilton. Jana Hilton. Jana Hilton, né? Jana Hilton. Criatório VPA. Olha, Criatório VPA. Quem quiser adquirir um ganso desse, só tem ganso ou tem ganso? Tem ganso. Trabalhamos com ganso, com raças ornamentais, Brahma, gigante negra. Trabalhamos também com sebraite, peogim. Trabalhamos com garnizé, garnizé pintado. Trabalhamos com vários tipos de aves. Olha, e quem quiser adquirir, é só ligar com o número. Só entrar em contato no nosso WhatsApp aí, 95690626. Falar com o Jana Hilton. Jana Hilton. Olha aí. Ganso sinaleiro, né? Ah, sinaleiro. Olha aí. Trabalhamos também com o chinês também, o chinês branco. Trabalhamos com o pavão. Olha aí. Quem quiser adquirir um animal desse, um bichão desse aí, é só falar com o Jana Hilton, né? Trabalhamos também com o pavão, com o ganso chinês também. Galinha. Galinha também? Vários tipos de aves. Até a vestruz nós também conseguimos. Tu tem aquela raça embrapa, né? Embrapa também. Trabalhamos com pintos embrapas, com pintos pescoço pelado também. Pronto. É bom saber disso, entrar em contato contigo. Então o pessoal vai ligar para tu e vai... Dá certo. Qualquer coisa é só chamar no nosso WhatsApp aí. Fala com o Jana Hilton. Jana Hilton. Olha aí. Um homem testado e aprovado. Traz aves, né? É isso aí. Vamos simbora, Jana Hilton. Abraço para tu. Boa e venda. Bom, vaqueirinho. Cadê teu pai? Olha o carro. Vem para cá. Olha o carro aí. Ele tá ali. Tá ali, né? Oi. Valeu. Abraço aí para tu. Tudo de bom. Vai mandar um alô para quem? Vamos mandar um alô para quem? É esse aqui, mulher. É um amigo. Salve. Ele tá aqui. Ele tá aqui, mas ele tá aqui. Ele tá aqui. Abraço. Nós tamo junto. Deixa aquele like para nós... ...mortar o seu nosso canal. Que é tudo de bom. Vamos embora. Vamos embora. Cuida para cuidar. Aí, Cis. Vamos embora, meu compadre. Vai aí. É isso aí. É isso. Cis e o Ilha do pó. Vai. Os dois pareia. Os dois pareia. Os dois pareia. Olha aí. Os carneiros aqui, ó. Os carneiros aqui, ó. Pareia boa de carro, pô. Tá como aqui? Ei. Tá como aqui? É de Zezé. Aqui é de Zezé, né? Aqui é de Zezé, né? Olha aí. Trezentos e trezentos e oitenta. Com o padre Zezé. Tem que vir na feira. Olha aí. Trezentos e oitenta. Olha aí. Só coisa boa. É. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Olha aí. Olha aí. Um vaqueirinho testado aqui. Vendendo aqui, ó. Corpo. Olha aí. E coelho, né? Olha aí. Quanto é um coelhinho desse aí? É quarenta. Um casal é quarenta. Um casal é quarenta. Um casal é quarenta, hein? Olha aí. Coisa boa. E o porquinho? Um é duzentos e cinquenta. Um é duzentos e cinquenta. Um é duzentos e cinquenta. Um dois é duzentos. Olha aí. Diferente, ó. Leitãozinho, né? Olha aí. Quem quiser adquirir. Tem telefone pra contato. Quem não, né? É um que foi ali. Um que foi ali, não foi? Só tá tomando conta. O vaqueirinho só tá tomando conta aqui, ó. É, vaqueirinho. Manda um alô aí. Acessa, compartilha, dê um like, né? Canal Melhor do Nordeste. Como é teu nome? João Gabriel. Valeu, João Gabriel. Valeu, João Gabriel. Vou esperar ele ali chegar, viu? Não. Pra dizer o telefone. Abraço pra tu. É teu pai, hein? É meu padrasto e meu tio. Teu tio, né? Tá. Pra adquirir um coelho desse e um porquinho desse. Tem que falar com o patrão aqui. Como é o nome do patrão? Ricardo. Ricardo, né? É, oito, meia, nove, cinco, noventa do trecho. É o nove? Oito, meia, nove, cinco, noventa do trecho. Falar com o patrão? Ricardo. Ricardo, né? Valeu, Ricardo. Abraço pra todos. Tudo de bom. Tem um negócio também. Tem duroque, ovo e tatuagem. Coisa boa, né? É. Vamos embora, né? Isso aí. Tem aqui, olha aí. Coisa boa. Aqui é assim. Ovelha boa. Vem se embora pra feira comprar. Feira. Feira de Cavalho e Animais de Abrelima. Canal o melhor do Nordeste. Apresenta. Aqui a partir de duzentos pontos. Aqui, olha. As ovelhas aqui do patrão. Vamos embora comprar. Vem se embora pra feira. Qual a sua? Black Friday, duzentos reais. Duzentos reais. Black Friday, olha aí. Cuida pra cuidar, tatuagem. É teu esse porquinho. É do rapaz, né? Qual é a pedida? Qual é a pedida aí? Quero alguma coisa aqui? Vou comprar um moe, né? É quanto? É outro valor. Tem que negociar. O moe sai mais barato. Sai mais barato. Sai mais barato aí. É duzento, uma unidade. Tem telefone pra contato? Tem. Pode falar o telefone. É 9566-0202. Falar com o patrão? Nino. Nino. Nino, exato. Valeu, Nino. Vai passar aí pra tu. Olha aí. Os porquinho de Nino. Duzentos pontos. Se for pra comprar um moe, é diferente. Varia. Vamos embora, picolé. Hoje o sol tá pegado, picolé. Vamos embora, né? Hoje tá bom. 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 Hoje as vendas vão estar, ó. Pipoco, né? Vai estar o pipoco. É isso aí. Vamos embora. Então, vou falar com o pessoal ali. Tudo bom. Tchau. Boa e vindo pra tu. Tudo bem. Chegando aqui, o pessoal aqui. Cid Ferrador. Cabra diferente. E ali, Daniel. Vinícius aqui. Bom dia, Vinícius. Bom dia, irmão. Bom dia, Daniel. Bom dia, irmão. Bom dia, Daniel. Tá ligado na festa? Então, desse jeito, né? Se inscreva no canal aí. Dá o like aí. E fortaleceu o canal de nosso aí. É isso aí. A gente tá pegado na festa. Deu um joinha, né, Daniel? Bom dia, Cid. Bom dia, Cid. Cid tá pegado, né? É, bom dia. Tá ocupado aí. Ajeitando aqui a ferradura aqui do cavalo. Ajeitando aqui a ferradura. O sapato do cavalo. É. O cavalo aqui tá meio empantelado. Tá empantelado, né? Tá. Mas isso aí é devido ao quê? É o desgaste, né? Desgaste, né? É. O piso com o meu cacho dele todinho. Demora, né? Demorou a ferrar, né? É. Empenou aqui. Ele teve uma furada aqui, ó. De vrido, ó. Enfiou. Vrido. Aí é molezinho, né? É. Essa parte aí. Aí... Por isso que ele tá mancando. Isso aqui foi um vrido que tem na pata dele. Estourou aqui em cima, ó. Mas... Tá vendo? Tu tirou o vidro ou... Tirei. Isso aqui estourou. Porque quando machuca, geralmente estoura aqui, ó. E aqui sai pus. Isso aqui foi porque saiu pus aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Vamos ter essa rachadura. Tá vendo? Estourou aqui, ó. Aí qual o melhor remédio pra botar... Contar desse jeito? A gente bota formopete, né? Formopete, né? É. É um remédio pra casco mesmo. Pra casco mesmo. É o devido, né? É. Isso aí ele andando no... No calçamento sem ferradura. Porque ele... Ou o chão... O chão ele... Ele acaba com o ferro desse. Imagina por casco que o carro é mole. Aí isso aí também é... Mas não tem culpa não, né? Isso aí é falta de... E o cara pensa que o cacho de cavalo é duro, irmão. Isso aí é falta de entendimento. Entendimento, né? É. E também não vamos botar, né? Dizer que fulano tem culpa, ciclano tem culpa. Ninguém tem culpa não, pô. Se o cara soubesse que o cacho de cavalo por baixo é mole. E muita vez é condição, né? Que a turma não tem, né? Condição é isso mesmo. É, é. Essa condição de estar ferrando toda... Olha, eu vou dizer... Trinta em trinta dias, né? É. Eu vou dizer um negócio aqui. Pode ferrar um cavalo. O preço de ferrar um cavalo certinho é 150 mil reais. Eu cobro setenta que é pra poder ferrar esses cavalos. E ajudar, né? E ajudar. Me ajudar também, né? É, porque nem todo mundo tem esse dinheiro pra... Olha. Pra ferrar um cavalo. Esse, esse, esse... Esse vídeo que tu tá fazendo da gente. Olha aqui. Solta aí, Daniel, um pouquinho. No meu celular. Choveu de gente me chamando pra ferrar cavalo de setenta conto. Aí eu disse que não vou, não. Eu expliquei. Olha, meu velho. Setenta conto é na feira. Porque os cavalos lá, o pessoal... Tem gente rica e tem gente pobre. Com certeza. Mas pra ir ferrar um cavalo do que vocês tem aí. Um mangalago, um quarto de milha, um... Aquele cavalo que é... Pô, eu esqueço. Bem grandão, pô. Que a gente ferrou. Campolino. Campolino. Esses cavalos são caros, pô. Pra ferrar. É entre duzentos e trezentos contos. Aí a turma quer corralar, ferrar por setenta conto. Aí vocês tiverem o cavalo de raça de vocês aí. Vocês tem que ter consciência, pô. Setenta reais a gente cobra na feira. Um cavalinho desse assim, simples, né? Simples. Aí vamos supor, o cara ele tem um... Um mangalino. Feito aquele de Nelson que tu filmasse. Aquilo é um mangalino. Machador, né? Machador. Aí o cara tem um mangalino. Aí ele traz pra feira, a gente ferra por setenta. Porque a gente tá na feira. Mas pra ficar chamando a gente pra ferrar por setenta conto, não ligue não, pô. Não faço isso não. Se for chamar a gente, chama pelo menos pra ferrar por cem. Mas por setenta não tem futuro não. Tô dizendo a turma. Aí choveu de gente porque eu preciso lá embaixo. Porque tem cavalo que... Pronto. Eu fui ferrar um cavalo do cara. Eu cobrei setenta e cinco. Mas eu sei que o cara lá tava pagando duzento pra ferrar o cavalo dele. Por que eu fui lá? Porque era em bola na rede. Era pertinho da minha casa. Aí eu fui por causa disso. Mas se fosse quanto mais longe, tinha futuro não. Ele tava pagando duzentos conto pra botar quatro ferraduras. Em média, em média, um cavalo de raça caro, ele pode ser ferrado até duzentos e cinquenta reais. É, o preço que rola é entre... vai depender muito assim do cara que ferra. É entre cento e cinquenta a duzentos mil réis. Rola entre esse preço aí. Ponto. Cento e cinquenta. É. Porque o que acontece com a gente é que como a gente faz ferradura, a gente bota mais barato. Aí o cara que vende ferradura, ele liga pra gente. Aí ele tem o modo de ferradura troncha. Ferradura troncha mesmo. Aí eu vou, compro, boto no fogo e reformo elas todinhas. A gente bota nos cavalos. Aí por isso que a gente ferra mais barato. Pronto. Aí fica top, né? É. Mas quem for ligar pra gente aí, bota na consciência que quem tem seu cavalão de raça aí, não liga pra gente não, pra ferrar pro setenta não. Pelo amor de Deus, que a gente também tem família pra dar de comer. Valeu Cid. Valeu. Abraço aí pra tu. Bom trabalho. Vamos cuidar. Daniel tá pegado na festa. Daniel pegado aí. Já sabe a profissão, né? Já aprendeu a profissão. Devagarzinho, né? Aí já pega o manejo, tudinho. Aí já vai fazendo a sua própria, seu trabalho, né? Ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo porque pra o camarada ganhar esse entendimento, pronto eu vou falar por mim. Você vê, eu tô com quase vinte, eu tenho vinte e dois anos ferrando um cavalo. Tô com quase vinte e três ferrando um cavalo, ainda tô aprendendo. Olha. Aí Daniel, ele vai demorar aí, seu... Pra saber assim, uma base boa mesmo vai ser entre dois anos. Entre dois anos. É dois, três anos. E interesse também, né? É, se tiver interesse. Interesse. Ele em dois, três anos, ele vai ter uma base boa pra pegar qualquer tipo de cavalo e não esquentar a cabeça. Porque ele vai aprender, né? Geometria, né? Eu vou ensinar ele a geometria. Então, olha aí. Quando ele aprender a geometria de casco pra casco, aí acabou. Se ele vai ter uma base filé, a base dele vai ser sustenta. Chegou um carro com problema, não se aperreia não. De novo. Dá um like e mete o dedo. É desse jeito. Vamos embora. Cuida. Ele tá tomando banho de sol. Vinicius tá tomando banho de sol, né Vinicius? É. Abraço aí pra vocês, tudo de bom. Bom trabalho. Aí, ó. Fica com as imagens aqui, ó. Cid Ferrando. É isso aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer, pode perguntar que a gente responde aqui. Cid responde. E se a gente não souber, a gente diz que não sabe. É. Se não souber, ele vai pesquisar e vai meter bronca, né? É. Estudar, né irmão? Estudar. Ele vai estudar pra poder responder. Responder no respaldo certo, né? Olha aí. Cada ferradura tem seu número aqui, ó. É. Pode filmar aí, irmão. Olha aí. Cada ferradura tem seu número. Tem uns cravos aqui, ó. Tem cravo maior e menor ou... Tem, tem. Esse aí é dois cravos. Esse do imã menor é o número quatro. O do imã maior lá é o número três. Olha aí. Hoje eu não tô precisando usar o número cinco, não. Pra quem não sabe, tem várias diferenças, né? É. Vários formatos. Vários formatos. Tamanho no cravo. É esse cravo. E a ferradura também. Esse cravo aí é o cravo... É o mais usado, né? É o mais usado. É. Esse aí é o cravo quatro tavado, né? Esse é europeu, né? É o de sempre, né? É o de sempre, né? Agora tem outros cravos. Tem cabeça diamante. Tem cravo RH. Tem vários tipos de cravos. Tá pronto. É isso aí. Abraço, valeu. Tamo junto. Obrigado. Vamos cuidar. Abraço aí pra vocês. Bom dia. Bom dia, meu patrão. Louquinho aí, cumpadre do Lucas. É, né? E aí, ó. E o nosso cumpadre do Moab, Moab. Mais uma vez. É desse jeito. Show e chato. Só tem isso aqui, viu? Acabou, já foi? Coisa boa. Olha o ouro. Rapaz, já acabou. É desse jeito, já acabou. Coisa boa, acaba cedo, meu velho. Vai dar nove horas. Se eu ia chegar aqui, tu não ia tá mais aí. É, mas é desse jeito. O motor não sabe, mas a gente tá no outro. Olha. Entre lá, dê um likezinho no canal. Pra fortalecer o nosso canal. E um abraço pra toda a região aí, viu? Toda a região de Pernambuco. Que curta o canal. Curta o canal. Fora do Brasil. Compartilhe, né? Daqui de André Lima pra o mundo. Do mundo. O mundo inteiro. Um abraço pra toda a região aí. Tranquilo, meu patrão. E aí, tem o que pra gente mostrar? Tem galinha gorda hoje. Igalo. Igalo. Olha aí, diferente, né? Vamos embora. Vem aqui também. É um pastor rico, hein? Olha aí, ó. Não pode não. Política não pode não. Junto aqui com o Louquinho aqui, ó. Vem embora, Del. Olha aí. Aê, Del. Tchau, Del. Já tá indo embora, olha aí. Já vendeu tudo. Já vendeu tudo, graças a Deus. Tem galinha grande gorda. Galo, a partir de quanto? Quarenta reais. Olha aí, bichão, né? Cada galinha. Olha aí, chegou agora, foi? Chegou. Mas cheguei sete horas. Sete horas, não foi? Olha aí, coisa boa. Sete horas eu tô por aqui. Aceita cartão também, né? Se o cara quiser comprar dez galinhas. Tudo. Aí vende. Olha aí. Em média pesa... Cinco quilos. Cinco quilos, né? São pesados. Cinco quilos. E galinha, três quilos. Três quilos, quatro quilos. Quatro quilos, né? Olha aí. Para adquirir um desse, é só ligar, né, Lucas? Oito, 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 cinco, sete, nove, nove, cinco, nove. Fala com o Lucas da Galinha. Lucas, na hora. Tamo simbora. Tamo simbora. Cuida. Abraço pra tu, boa vinda. Abraço. Bom trabalho pra você aí. Bom dia. Chegando aqui a turma boa, turma do Zé, né? E aí é o patrão aí. Como é o nome do patrão? O patrão do Norte e Nordeste é o Zé. Como é teu nome? É Ricardo Botelho, vaqueiro. Veio de onde, Ricardo? Daqui de Olinda. De Olinda, né? Olha aí. Veio visitar a feira, né? Curti um pouco, né? Olha aí. Coisa boa. Aí é o Zé Ferrador, né? Você junto? Zé Ferrador. Essa ferradura aí. Bom dia, Zé. Primeiro luxo. Então, começar, né? Vamos começar, né? Já começou, né? Já comecei. Olha aí. E aí é o patrão? Marcílio Forrozeiro de Abelima. Olha aí. Diferente, né? É diferente. Hoje a gente vai fazer um pézinho de serra aqui para alegrar o povo. Está de aprovado aí, homem. Está de aprovado. Meu amigo Zé Ferrador. Melhor ferrador do... Vem visitar a feira, né? E curtir. Fazer um pé de serra. Olha aí. Pé de serra. Vem assim, bora. É isso aí. Que aqui hoje a feira tem. Prometo. Olha aí. Coisa boa. Já começou logo cedo, ferrando. Já está escolhendo a ferradura aí. Ainda faz um somzinho aqui. Ainda faz o som. Esse aqui é alumínio. Esse é alumínio? É. Essa é mais cara, né? É. Em média, assim, mais ou menos. Só a mão está 200 reais. 200 reais, né? É. Com essa daí? É. Olha aí. Aí a mão com os pés, ele já fica... Depende a farra do Guara, vai querer que os pés... Aí depende, né? Aí várias vezes. Paria. Pronto. Valeu, Zé. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Tamo junto, né? É isso aí. Bom dia, Guafim. Esse aqui é o nosso Maravil Maradona. Isso aí. Bom dia, tudo bom? Maradona? É. Não é jogador não, mas estou aqui. Com certeza. Vamos embora. Cuida. Olha aí. Estamos aqui no Bar do Léo. Apresentar aqui o cardápio. Olha aí. Ruga aí. Ruga de cavalo. Tem macaxeira aí, Léo? Tem macaxeira, mas não. Tem macaxeira, mas não. Tem... Só tem cuscuz, sarapatel, língua de boi pisada, galinha, matriz, fava e arroz. Bom dia para vocês. Tudo bom? Olha aí. A turma que vai... Vamos dizer agora o cardápio de hoje, Léo. Tem fava, galinha de cabinella, cuscuz, arroz, língua de boi pisada, sarapatel e fava adubada. E para tomar, Léo? Cerveja, pitu, misturada, conhaque de alcatrão, refrigerante, água mineral. Somente. Somente isso, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? E Coca-Cola. Pronto. Vem assim embora para cá. Vamos curtir a feira. A fava do Léo. A fava do Léo. A fava de abelhinho. Vamos simbora. Cuida para cuidar. Abraça aí. É isso aí. Tamo junto. Obrigado e bom dia. Nossa, tudo bem. Olha aí. É isso aí. Aqui é assim. Feira de cavalo e animais de abelhinho. Aqui é assim. Olha aí. Olha aí. Está começando agora. Olha. Hoje, pela manhã, sábado, 10 de setembro. Olha aí. Ali é preta. Está aí ruga de cavalo. Vai chegar junto, perguntar o que é que tem. Olha aí. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo bom? O que é que tem hoje para vender? Só passeando. Só passeando e tudo, Guga. Tem o que? Tem o que hoje? Vamos apresentar depois, né? Vamos simbora. Olha. Um abraço aí para vocês aí. Só na comida. Olha aí. Estamos aqui no Bar do Léo. Apresentar aqui o cardápio. Olha aí. Luga aí. Luga de cavalo. Tem margacheira de melão? Tem margacheira marrão. Tem. Só tem cuscuz, sarapatel, língua de boi visada, galinha, matem, fava e arroz. Bom dia para vocês. Tudo bom? Olha aí. Vamos dizer agora o cardápio de hoje, Léo. Tem fava, galinha de cabinella, cuscuz, arroz, língua de boi visada, sarapatel e fava adubada. E para tomar, Léo? Cerveja, pitu, misturada, conhaque de alcatrão, refrigerante, água mineral. Somente. Somente isso, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? E Coca-Cola. Pronto. Vem assim embora para cá. Vamos curtir a feira. A fava do Léo. A fava do Léo. A melhor fava de abelhinho. Vamos embora. Cuida para cuidar. Abraça aí. É isso aí. Tamo junto. Obrigado e bom dia. Nossa, tudo bem. Olha aí. É isso aí. Aqui é assim. Feira de cavalo e animais de abelhinho. Aqui é assim. Olha aí. Olha aí. Está começando agora. Hoje, pela manhã, sábado, 10 de setembro. Olha aí. Ali é preta. Aí, ruga do cavalo. Vai chegar junto, perguntar o que é que tem. Olha aí. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo bom? O que é que tem hoje para vender? Só passeando. Só passeando. E estou, Guga? Tem o que? Tem o que hoje? Vamos apresentar depois, né? Vamos embora. Olha lá. Um abraço aí para vocês aí. Só não ficar comigo. Uma pegada. Coisa boa. Valeu. Valeu. Vem, vem, vem. Tudo bom? Perfeição da região. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Procure. Olha lá. Vem, vem. Francis�� José Glenn Smith,ふams expensive Gegas. Vem, 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 vem. Ouve. O que é. Coisa boa agora. 2, Caimное squeezed a similar Lives Day. E o daquela um impedance poder fascistaheart, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL